Gente! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Trago o seu sorriso Vejo na memória Teu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai e me arrasta Em sua direção No bolso da paixão Tenho nosso preso dentro de mim Bate tanto cheio da minha açúcar Falado, roubado, bandido Na jaula, vi seu perigo E esse novo tempo é meu coração Contemando o amor É por você Que sabe nunca me amar Seu amor em paz Viver Seu amor em paz Seu amor em paz Seu amor em paz Seu amor em paz